Bom, deixa eu mudar o mute aqui pra não dar direito a autoral né, pra não expulsarem meu vídeo. Ó, PAL 2032, substitui PAL 2032 por TDA 7560. O que que você faz? É uma coisa extremamente estúpida. Você vai, como pode ver aqui no pino, eu tô filmando com aquele celularzinho barato, meu celularzinho é aquele antigão, deve ter uns 10 anos. Aí, vamos ver se mais dá pra ver, dá pra filmar. Você vai tirar o pino 1, levantar, soldar no terra. Só isso. Aí, vai parar de dar o amp-error, que fica dando, tá? Geralmente, fica correndo aí, amp-error. Amp-error, ou erro amplificador também, às vezes ele escreve em português, depende. Isso decorre do fato desse circuito integrado ser diferente, tá? Que é o PAL 2032, que vai, simplesmente, acionar a proteção aqui. Vai acionar ali um amplificador pressional, uma coisa dentro, ele vai derrubar a tensão nesse pino, no pino 1, e vai fazer o parei entrar em proteção. Agora, nesse caso, basta você levantar, substituir pelo outro, porque o PAL 2032 é mais caro, né? O PAL 2032 é mais caro, mais difícil de encontrar, o TDA 7560 é a mesma potência, forte pra caramba também, e não é tão difícil de encontrar. Então, vai só levantar o pino, trocar, parou de dar amp-error, pode ver, tá mudo, mas, ó, tá assando normal. Então, é só isso.